Grupo Peixoto é um nome que traz segurança, comodidade e a qualidade que você procura. Praticidade na montagem e locomoção do caminhão é uma das nossas grandes vantagens. Equipados para atender as necessidades do vaqueiro e do animal de forma confortável e segura. Sem contar com a qualidade interna e aconchegante de cada veículo. Fácil acessibilidade e mobilidade no qual o vaqueiro encontra lazer e conforto suficiente para descansar e obter um bom desempenho. Propício também para o repouso do animal. Resultado é certo. Campeão. A varanda se transforma no seu palco com sistema de som embutido e iluminação de LED. Ambiente perfeito para confraternizar. Espaço bem aproveitado com suítes. Cozinha planejada, ar-condicionado, espaço para transporte de mais animais, entre outros luxos. Grupo Peixoto, a fábrica dos campeões.